Olá comunidade Vale do Sol, hoje nós estamos aqui com mais um programa Saúde e Bem-Estar e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial que é o Nathan Miller. O Nathan, que é um filho aqui da cidade de Açaí, e ele trouxe um modo de fazer exercício diferente para a nossa cidade, uma visão diferente, um super profissional. Tudo bem, Nathan? Olá comunidade Vale do Sol, é um prazer fazer parte desse programa, muito obrigado Cris pelo convite. Então, apresentando um pouquinho, meu nome é Nathan, estou trabalhando na área dos cuidados com a saúde há mais de seis anos, sou profissional da educação física e falando um pouquinho do que mais me motiva assim, é buscar o maior resultado das pessoas, independente dos seus objetivos. Sim, o Nathan faz isso muito bem lá no estúdio dele, né, New Movie. Isso. É assim mesmo que pronuncia, né, Nathan? Isso, estúdio não ouve. É, eu sou aluna do Nathan. Os alunos do Nathan, eu falo assim, quando eu fui pesquisar um lugar para me exercitar aqui em Açaí, eu sempre tive muita vontade de treinar com o Nathan, porque eu acho que os alunos do Nathan treinam com alegria, eles treinam animados e o Nathan, como eu disse, ele tem uma forma diferente, né, de trabalhar. Ele trabalha muito com a nossa mente, ele trabalha muito com o bem-estar mesmo, acima de qualquer outro objetivo, que seja perda de peso ou outra coisa assim. Então, Nathan, eu sou muito feliz em ser sua aluna e estou muito feliz que hoje você veio aqui para trazer para nós, né, um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da sua experiência como profissional, né? Nathan, quando a gente foi discutir sobre um tema, eu falei assim, tem uma frase que chama muito minha atenção, que é, o exercício físico é o melhor remédio? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós por que essa frase e como ela se justifica. Por que o exercício físico para nós, ele é o melhor remédio? Cris, hoje, se fosse inventado um medicamento no qual trariam benefícios idênticos àqueles dos quais o exercício físico traz para o ser humano, seria o remédio mais vendido no mundo, por conta da quantidade de benefícios que ele nos traz. Hoje em dia, as pessoas saibem muito pouco sobre os seus benefícios. Então, o que elas mais sabem? Que talvez o exercício, ele é bom para o coração, que... Que ele emagrece. Que ele emagrece, muito bem. Só que é algo, quando comparado a todos os outros benefícios, é pequeno. Então, nós entendemos que a maioria sabe pouco e a minoria realmente sabe ou buscam ele por outros motivos. Pelos motivos reais que o exercício físico, ele é responsável na sua atuação. Então, vamos puxar um gancho que talvez traria um debate muito grande, né? Muitas pessoas buscam o emagrecimento ou a perca de peso, né? Através do exercício físico. Mas se nós formos comparar, lógico, uma pessoa normal com treinos normais, não estamos falando de atletas de alto rendimento. Então, pessoas que treinam, fazem treinos normais diários, O percentual de gasto calórico dessa pessoa é muito pequeno. É cerca de 30% do gasto calórico total do seu dia. Então, a menor parte do seu gasto calórico seria com os exercícios físicos. E às vezes as pessoas não levam isso em considerações. Às vezes colocam um peso muito grande no exercício e acabam se frustrando, né? Se a gente for pegar um gancho dizendo... Ah, o exercício... A maioria das vezes acontece. Então, assim, exercício mais voltado para ganho de massa muscular, que seriam exercícios de força, né? Eles acabam fazendo com que o seu corpo tenha uma sensibilidade maior à insulina. Sendo assim, digamos, as pessoas que têm um déficit nesse sentido, elas deveriam buscar exercícios de força. E às vezes elas buscam mais aeróbicos, digamos assim. Que é um erro nesse caso. Ela deveria estar ganhando mais massa magra, ao invés de talvez pensando em apenas se movimentar. Que na maioria das pessoas, elas pensam em procurar se movimentar. Não algo específico para o objetivo dela. Outro erro comum é... Às vezes as pessoas vão se puxar ao emagrecimento. Ah, eu preciso emagrecer. Visam muito o aeróbico, que também é um erro. Quando ela tem um excesso de calorias, ou digamos assim, pessoas que treinam muito no mesmo dia. Às vezes fazem dois treinos, às vezes até aeróbicos. O que acontece nesse caso? Acontece a síndrome metabólica, né? Ela... É o corpo ajusta o gasto calórico basal. Então ele entende que você está tendo um gasto muito alto. E você causa uma adaptação do seu corpo de durante o dia ele economizar energia. Então por isso que algumas pessoas se frustram buscando o excesso de exercício, diminui o gasto calórico basal. Então antes ela parada, gastava mais. Como ela começou a se exercitar muito, o corpo começou a economizar energia e ela acaba não conseguindo emagrecer. Então ela fala, meu, eu estou fazendo mais treinos, não estou conseguindo emagrecer. Qual o erro? As pessoas buscam pelos objetivos errados. O exercício físico, então, não serve para nada? Lógico que não, claro que não, não estou falando isso. Então ele melhora a sua composição corporal. Para que nós consideramos isso? Ou por que veio o exercício físico? Ele veio para que você possa ter ganhos de massa muscular. Então isso sim é a função, uma das, né? Uma das funções do exercício físico seriam essa. O ganho de massa muscular. Se fôssemos pegar normalmente em produtos que vendem, o primeiro que está ali nos ingredientes, o primeiro é o que tem a maior porção. É naquilo. Se fôsmos colocar o emagrecimento como produto, viríamos como primeira informação a alimentação. E em consequência, o exercício físico. Então ele vem após a alimentação. E considerando o ganho de massa, então as pessoas que praticam muito aeróbico têm essa dificuldade porque causam a síndrome metabólica. Quando eu começo a treinar força, eu começo a ganhar mais massa muscular. Meus músculos têm mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, eu tenho maior gasto energético. Então esse deveria ser a busca por ele. E também o aeróbico por conta do cardiorrespiratório, cardiovascular. Então os dois têm funções diferentes. E as pessoas deveriam buscar de maneira balanceada as duas funções. Sim, e eu acho que também sobre isso que você está falando me faz pensar que ficar bonita ali com exercício físico, ficar com o corpo mais bonito seria só uma consequência. Muito bem. Então a ideia de estética, nós falamos que a estética corporal, ela vem como consequências de bons hábitos. O que realmente o exercício causa no organismo. Então ele libera hormônios com a dopamina. Te dá a sensação de bem-estar. Sabe aquela sensação que você tem com vontade de comprar algo quando você compra? Aquela sensação boa. Então é a dopamina fazendo, tendo função no seu organismo. Então o exercício, ele libera esse tipo de dopamina. Sim, eu percebo. O dia que eu treino, eu durmo muito melhor. Eu consigo me alimentar melhor porque você sente mesmo aquela necessidade, não só eu acho que emocional de se cuidar mais porque você treinou, porque você está buscando, você tem um objetivo, mas porque você tem mesmo aquela sensação de querer comer melhor. E acredito que isso está ligado muito à liberação aí mesmo desses hormônios, do bem-estar que o exercício físico traz, né, Natan? Sim, com certeza. Normalmente a pessoa que começa a prática de exercício físico, ela acaba ficando com mais disciplina nas suas rotinas. Então a motivação, ela vem, mas ela vai. Então nem todos os dias você vai estar motivado. Aí entra a disciplina na sua vida, do exercício físico. E isso faz com que você tenha disciplina em outras áreas por conta da disposição que ela te traz. Então assim, ela melhora muito. Então ela elimina o cortisol. Então assim, seu cortisol fica em baixo, porque toda vez que ele está em alta te dá mais estresse. Então, traduzindo, você fica menos estressada. Ficando menos estressada, você consegue ter um sono melhor. Você passa a se alimentar melhor por conta de cobrar, estou me cuidando com exercício, tenho que melhorar a alimentação. E tudo isso faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Tendo qualidade, você descansa à disposição, você começa a ter uma maior concentração, você começa a pensar mais em você, sabe? Muito legal. Natan, há alguns programas atrás, a gente trouxe aqui a psiquiatra, né? A doutora Fernanda. E quando eu perguntei para ela, né? Sobre como diminuir a ansiedade, né? Nosso assunto foi a ansiedade. Ela falou muito sobre os exercícios físicos, né? Que hoje, ela fala muito isso para os pacientes dela, né? Buscar se exercitar, buscar essa disciplina que você está falando. Que hoje é uma grande ferramenta, né? No uso mesmo dos médicos aí para a ansiedade. O que você acha sobre a ansiedade, sobre os exercícios físicos? E tem pessoas aí que te buscam, né? Que buscam suas aulas para melhorar o estresse, para melhorar a ansiedade. Os exercícios físicos, né? Principalmente a ansiedade, a gente fala assim, o exercício, ele causa a produção de neurotransmissores, né? E isso faz com que regulam a ansiedade, o humor, a fome, o sono, entre outras variáveis que o exercício pode trazer. E também produz outros hormônios como serotonina. E a baixa deles faz com que você tenha indisposição. Então, baixou esses hormônios, naturalmente vem indisposição para você. Então, tudo isso, está sentindo indisposto? Provavelmente você está há alguns dias sem treinar. Então, é ao contrário. Não, eu fico super indisposta quando eu não consigo treinar, fico mais cansada. E eu tenho falado muito essa frase, assim, nossa, quando eu não treino, eu fico indisposta e treinar, para mim, hoje em dia, é saúde mesmo. É em busca de saúde. É lógico que a gente quer estar cada vez melhor, né? Fisicamente. Mas é uma necessidade que eu sinto mesmo de bem-estar, sabe? Me exercitar para dar conta das demandas da vida, né? Quando eu não treino, parece que eu não vou dar conta de nada. E aquele dia que você treina, você chega com vontade de fazer tudo em casa. Você tem vontade de fazer um monte de coisa, porque você chega mais animado, né? Realmente é isso. Então, é essa sensação que o exercício dá. Então, você tem uma disposição maior, você consegue fazer as tarefas com mais qualidade, ou até mais agilidade, por conta de tudo que acontece no seu organismo. você fica mais ágil, né? Trabalha o mental. Então, assim, o exercício físico faz com que você melhore as condições cerebrais. Então, você se torna um indivíduo mais inteligente, principalmente quando você tem que pensar muito durante o exercício. Então, às vezes, as pessoas pensam o quê? Ah, é para o corpo. Mas é para o corpo e para a mente. Então, você não está lá só esgotando o seu corpo. Você também está pensando na hora do exercício, o que tem que fazer se autocobrando. E em questões da depressão ou da ansiedade que dá é essa questão da baixa dos hormônios. Então, baixa o hormônio, te deu aquela insatisfação, começam, podem surgir a questão da depressão, da ansiedade, por conta disso. Então, normalmente, eles instruem a iniciar o exercício físico, que é como nós falamos no começo, né? Não tem outra forma de você estimular isso, a não ser o exercício físico, que te dá a sensação de, meu Deus, dever cumprido, sensação boa, começa a levar a dopamina. E se cuidar, né? Se cuidar, que é o mais importante. Se olhar, né? Uma coisa que eu acho muito legal nas suas aulas é que você se preocupa muito com a nossa mobilidade, né? Então, eu vejo muitas pessoas, assim, pessoas mais velhas mesmo, né? Você tem muitos alunos aí da terceira idade, porque você foca muito nessa mobilidade, né? Não só no ganho de massa, ganho de resistência física, eu sei que você se preocupa muito com mobilidade. Você pode falar um pouquinho para nós sobre essa preocupação sua com a mobilidade hoje? Hoje, nós consideramos, digamos que construímos o estúdio pensando diferente em movimentos. Então, para nós, o treinamento, ele consiste em aprendizado motor. Então, independente da carga, a pessoa, ela deve ser eficiente mecânica. Então, ela deve saber se locomover, saber levantar algo acima da cabeça. Então, o trabalho de mobilidade faz com que as pessoas, mobilidade articulares, né? Faz com que elas tenham movimentos mais livres. Então, elas conseguem se movimentar melhor. Então, é isso que nós consideramos, o que mais perdem no futuro. Então, o que mais acontece com os idosos? Eles tropeçam muito. Eles acabam perdendo muito a mecânica deles. Então, quanto mais nós melhoramos as forças de membros inferiores e deixamos eles mais móveis, melhor o desempenho, mas um futuro melhor e autossuficiente ele tem. E essa é a ideia do estúdio. Então, focar no movimento, mas sempre inserindo outras variáveis, como força, resistência, aeróbico, né? Eu acho que isso traz muita consciência corporal, né? Eu percebo quando eu comecei, há dois anos, quando eu comecei a treinar com você, alguns exercícios que eu não conseguia fazer, porque eu falava, não, esse exercício é difícil, tal, né? E você começa, eu lembro de você falar muito essa palavra, Cris, traz essa consciência corporal. E eu vejo que isso foi me ajudando em vários aspectos da minha vida, né? Então, isso vai muito além, né? Às vezes, o que a gente treina lá, e você traz isso em vários aspectos da sua vida. Isso é verdade. Então, o que aconteceu, assim, basicamente, aumentou os neurotransmissores em você. E você coordenou. Conseguiu ajustar o estímulo mesmo? Eu lembro exatamente. Você falava, eu não consigo fazer isso, não vou fazer. Calma, respira, vamos lá, de novo. Então, as repetições fizeram que você ligasse melhor o movimento com a carga. Então, você se tornou uma pessoa com a consciência corporal melhor, mais coordenada, né? Eu tô lutando ainda. É um caminho, né? E é muito, eu falo, engraçado, né? Porque às vezes você tá indo lá certinho, talvez você não esteja vendo tantos resultados, mas quando você para, aí você vê que você regride muito rápido, né? Então, é aquela coisa, não desistir e tá sempre focado, né? Ô, Natan, me diz uma coisa, na sua opinião, por que que a população em geral, né? A população mundial, ela tá acima do peso, muitas pessoas ainda não conseguem praticar exercício físico. Na sua opinião, assim, o que acontece? O nosso corpo, ele foi feito pra se movimentar, né? Então, antigamente, a galera tinha que correr atrás da comida e às vezes fugir pra não virar comida. Então, o corpo, ele não progrediu conforme a sociedade. E, hoje em dia, ninguém levanta nem pra trocar de canal. Então, às vezes eu tenho que ir no mercado e na mesma quadra, ele vai de carro, estaciona no estacionamento do mercado e volta de carro. Então, hoje, cada vez menos ativo fisicamente nós estamos. Então, isso acontece de ter um grande problema com a população por inatividade, por elas estarem ficando cada vez mais sedentárias. Então, isso é um grande problema conciliado com os alimentos industrializados normalmente de fácil acesso. E a correria também. Muito bem. Eu acho que antes a gente tinha, né, a vida era mais lenta, né? Isso. E agora, tudo é muito rápido, né? A busca de várias coisas ao mesmo tempo, isso também influencia. Muito. Se a gente for imaginar, hoje, o pessoal, eles estão cada vez mais rápidos. Então, as pessoas querem as coisas cada vez mais rápidas e o nível de cortisol no organismo, hoje, é lançado gigantesco. Bombardeados. Bombardeados. Então, é gigantesco. isso leva ao estresse que trazem problemas cardíacos e também a síndrome metabólica que conversamos anteriormente. Então, levou o estresse muito alto, síndrome metabólica, o gás calórico basal diminuiu. E é muito interessante que ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, antigamente, poucas pessoas faziam exercício físico. Era pouco falado sobre exercício físico. Eu me lembro muito de que tinham umas duas, três pessoas na cidade que a gente via e falava, nossa, aquela pessoa é musculosa. mulher, então, muito difícil a gente ver. E hoje em dia, você vê mais pessoas buscando fazer exercício físico. Nós estamos aqui sentados agora pra trazer essa visão pra quem ainda não começou. E mesmo assim, nós também estamos em um momento em que estamos mais gordinhos, estamos acima do peso, estamos nos alimentando mal e eu falo no geral, às vezes eu também nessa correria, demanda, a gente come o que dá, come rapidinho e tudo isso faz com que as coisas saiam do lugar, as coisas não caminhem como deveriam caminhar. Então, se você pudesse hoje trazer aqui pra nós um conselho pra mudar essa realidade em geral da nossa população, o que você diria? Cris, o que eu diria? Então, assim, eu acho que pensando na família, então, você ama sua filha, seus pais, seus tios, família por completa e talvez até morreriam por eles. Então, se você morreria por eles, por que você não vive por eles? E é isso que o exercício físico traz. Ele faz com que você tenha uma vida maior. Então, ele te dá anos de vida, mais tempo, com as pessoas que você ama. E com qualidade, né? E com qualidade. Com qualidade de vida. Porque eu me lembro também de outras questões da infância, de que quando a gente olhava lá os avós, as tias, a gente achava natural eles estarem acima do peso, né? Eu lembro disso. De achar assim, não, quando chega numa certa idade, todo mundo vai ficar acima do peso, todo mundo vai ficar um pouco mais lento, um pouco mais cansado, cheio de dores. É normal ter diabetes, ter hipertensão. e hoje também, por outro lado, nós estamos vendo a terceiridade superativa, né? No nosso município tem vários programas, né? Que ajudam aí a terceiridade a praticar exercícios físicos. Nós vemos a terceiridade bem ativa, às vezes até mais ativa, né? Que outras faixas etárias. Mas eles estão buscando mais, né? E hoje é muito comum a gente ver pessoas mais velhas que estão 100%, que estão não só bem esteticamente, porque eu acho que mudou isso também, né? Mudou muito. Esteticamente, uma pessoa de 60 anos antes e uma de 60 anos hoje é totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que essas pessoas também buscaram, né? Sim, normalmente essas pessoas que têm uma funcionalidade melhor na terceira idade, né? Elas buscaram exercício físico antes e hoje elas têm uma vida com mais qualidade pensando em funções. então hoje uma pessoa desde que ela tenha feito uma progressão, ela buscou o treinamento. 70 anos hoje ela tá correndo, participando de provas de corrida, tá indo na academia sozinha onde antigamente, às vezes com 70 anos, tinha dificuldade pra levantar ou caminhava com dificuldade dessa forma. Mas conforme eles vão cuidando cada vez mais, as pessoas estão entendendo que, igual você comentou, que o exercício físico não é estética. Ele é pra uma vida melhor. Você ter qualidade de vida, pra você poder participar de momentos sem ter que precisar de ninguém te segurar ou te levar, algo assim. Ô, Natan, e você também tem um grupo de corrida. Tem. Tem um grupo que, às vezes eu tô lá no meu trabalho, a gente tá passando na rua e a gente vê aquele grupo correndo. Eu acho tão bacana isso porque, além de dar vontade de sair correndo junto, isso incentiva, né, as pessoas, né? Lógico, o primeiro bem que eles estão fazendo é pra eles mesmos, mesmos, né, mas depois disso eles também estão incentivando outras pessoas, né, a praticar exercício físico. Ah, com certeza. Chegam muitas pessoas que falam, ah, eu tenho vontade de correr, mas eu não consigo, tenho vergonha ou algo assim, mas a corrida, ela começa aos poucos, então ela começa caminhando e depois vai fazendo uma progressão, então tem pessoas que não corriam um quilômetro, hoje correm 12, mas isso foi a disciplina dela que ela falou, não, eu consigo. E aos poucos ela foi melhorando. Isso motivou uma tia, isso motivou a filha, foi motivando várias pessoas que estavam próximas delas a praticar algo, às vezes a própria corrida ou até mesmo buscar uma saúde em uma academia ou algo assim, né? Eu conheço alunos seus que estavam próximos a fazer cirurgias aí, como cirurgia bariátrica, né, procedimentos muito mais invasivos que mudaram completamente o corpo através do exercício físico, né, e treinando com você. Então, me vem à mente, o exercício físico é pra todo mundo? Tem jeito ainda? Mesmo que aquela pessoa que tá nos ouvindo agora, ela fala, ah, eu não consigo mais, eu tô muito acima de peso, ou eu sou muito indisposto, ou aquele que fala que não tem tempo pra treinar, que hoje o nosso mundo, né, sendo, né, nós sendo realista mesmo, é muito corrido, e muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, é um tempo que eu vou tirar do meu sono pra poder fazer exercício, porque ela tem que fazer muitas vezes antes de ir pro trabalho, né? Sim, é pra todo mundo, então, igual comentou, às vezes ela acha que não tá na forma de fazer o exercício físico, ou até mesmo por dores, às vezes, ah, eu tenho uma dor no meu joelho, ou na minha lombar, talvez por lesões, ou falta de fortalecimento, acaba inibindo, inibindo a ida dela buscar o exercício físico, mas com certeza deve ser orientada, bem orientada, né, e pra cada limitação nós temos alguma variação pra que aquela pessoa possa fazer o exercício com qualidade, porque todos nós, claro, com segurança, né, sempre, caso for a necessidade precisar até passar por alguns exames médicos pra poder ter limitações, não que ela não vá fazer, mas aí limite pra todo tipo de intensidade, ela deve buscar sim os exercícios, pois todo mundo que pratica, ela tem os benefícios causados no seu corpo, então sim, deve buscar da melhor forma possível, antes de tudo é importante buscar um profissional pra poder ser bem orientada e não fazer com que tenha efeito contrário, né, busca por conta e busca o exercício errado e acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Por exemplo, você tem alunas gestantes, eu já vi gente treinando de barrigão lá no estúdio, né, é muito legal, ver isso. Isso é verdade, então assim, muitas pessoas imaginam, meu, engravidou, não vou mais treinar, então isso é um erro, se a pessoa já estava treinando, não tem problema, com certeza ela vai fazer os exames, vai passar pelo médico, está tudo bem com a gravidez, então ela continua os seus treinos na mesma intensidade que ela estava treinando, nada mais, então aí, ela já não pensa mais em ganhar pra ela, ela pensa na saúde do bebê, daí ela treina na mesma intensidade, pelo mesmo período, até quando, fazendo acompanhamento médico, até quando o médico falar, agora é a hora de descansar e esperar a vinda do seu filho. E com certeza ela vai ter uma gestação muito mais saudável. Com certeza, os ajustes serão todos feitos, alimentação correta, então será uma gravidez, uma gestação que ela vai sofrer menos, até o parto, então ajuda muito. Fortalecimento de coluna, nós sabemos que as gestantes sofrem muito aí, com a coluna, com dores, então tudo isso, o fortalecimento mesmo, do corpo ali que está gestando, tudo isso faz muito bem. Muito bem, então assim, o relato das pessoas que passaram pela gestação treinando, sofreram muito menos, então tem pessoas que foram o segundo filho, primeiro não treinava, ela falou, meu, sofri muito pouco, foi muito melhor eu continuar treinando e me deu muito mais qualidade. E a recuperação dela após parto, é incrível, então assim, ela retorna para a academia muito mais rápido, tem o período de pausa que é normal, recuperação da cirurgia, mas ela volta para as atividades delas diárias muito mais rápido. E crianças, a partir de quantos anos assim no teu estúdio, por exemplo, a partir de quantos anos podem iniciar os treinos aí com peso, eu digo, não os exercícios que a gente já sabe que são importantes para as crianças, como jogar bola, andar de bicicleta, correr, exercícios com peso, a partir de quantos anos? Hoje nós trabalhamos com uma turma a partir de 13 anos, então 12, 13 anos, claro, tudo controlado, então não é chegar lá e colocar peso, nós já começamos a inserir coordenação com cargas, então ela passa a ficar mais coordenada, a ênfase é na coordenação motora dela, por conta do pico de crescimento, ela perde um pouco a noção do comportamento motor dela, então normalmente 11, 12 anos tem o pico e ela perde um pouco a noção, é onde nós voltamos esse trabalho de coordenação e começamos a inserir carga e dali para frente, conforme a evolução dela, nós fazemos as evoluções com carga. Eu imagino que essa criança que treina desde os 12, 13 anos, ela possivelmente vai ser uma adulta que vai se cuidar, vai treinar, então a importância de começar desde cedo. Com certeza, então assim, ela começou cedo, pega gosto e leva isso para a vida inteira e eu acho que isso leva até para a família, então você leva para casa bons hábitos e isso se manifesta em todo mundo, as pessoas contagiam, né, com seus bons hábitos que te veem mais alegre, te veem mais sorridente, fala, meu, o que ela está tomando? E na verdade, o que ela está fazendo? Legal, legal. Natan, foi muito legal essa conversa nossa, eu admiro muito seu trabalho, sua energia, o modo que você toca seu estúdio, eu sei que a gente sempre fala, poxa, é leve, é rápido, eu acho que é muito bacana também, porque às vezes acontecia, né, de treinar numa academia convencional, você vai lá, faz um pouco, tá na hora de ir embora, ou dá uma enrolada, lá você coloca o cronômetro pra rodar e a gente tem que fazer até o final e passa muito rápido, então eu acho que é um jeito diferente, é um jeito pras pessoas que são elétricas como eu, é a solução e parabéns por trazer essa forma nova, né, de se exercitar pra nossa comunidade, pra nossa população, por cuidar da nossa saúde e que você seja sempre bem-vindo aqui pra trazer novidades no programa, pra falar sobre exercício físico, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado, né, a intenção é trazer pessoas aqui pra falar de saúde, de bem-estar, pra que melhore mesmo a qualidade de vida da nossa população aqui em Saí, pra todos que estão nos ouvindo agora. Eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer fazer parte desse programa na data de hoje e é sempre incrível falar do exercício físico e das suas qualidades, fora um pouco do que as pessoas pensam, né, que é muito importante. Então, obrigado pelo convite e espero mais vezes poder voltar com mais alguma coisa. Valeu, Loutor. Valeu, Cris. Eu? Tchau.